Assim, em termos da construção, eu não, não me agradou. Olá a todos, bem-vindos a mais um reaction aqui do nosso canal Chá Bolachas de Eurovision. Hoje a gente vai reagir a mais uma canção do Junior Eurovision de 2022. Então, roda a vinheta. Bom, hoje a gente vai reagir a canção de Malta, a canção que vai apresentar Malta esse ano, se chama Diamonds in the Sky. Inclusive, eles tiveram uma música, né Marcelo, com esse nome em 2014, né? Diamonds, sim. Diamonds. E o refrão era Like Diamonds in the Sky, ela falava isso, né? Tinha um versinho assim. E a performa é a Gaia Gambutsa. Ela ganhou a seletiva nacional lá de Malta. Então, vamos ver se essa música realmente é boa, né Marcelo? Tá, acho. Tá com muitas expectativas de você? Não muito. Pois é. Então, vamos ver. Deixa eu botar aqui o fone de ouvido. Uma gambiarra enorme pra resolver tudo isso, sempre. Um, dois, três, foi. O sistema de sons tá péssimo, né? O sistema de sons tá péssimo, tá dando um eco até, né? Tanto que os juízes estão com um fone de ouvido, né? Uma dos jurados. A música é... Olha bem. Tem cara de música de Júnior, sabe? Tipo, tá com um jeito de Damon. Agora é bem batida, né? É bem... É bem... É bem... É bem financeiro. Olha... A música é muito chata. Ela é muuuito chata. Ela canta razoavelmente bem, tem uma coreografia mais ou menos planejada, mas eu achei a música muito, muito repetitiva. E ela se repete antes de tudo. Então, ela é até carismática, a menina, né? Ela tá tentando aqui, mas... Muito fraca. Muuuito fraca. Candidata forte pra último lugar, viu? O que é que você achou, Marcelo? Olha, eu acho que a Gaia é bastante carismática. Canta razoavelmente bem, mas a canção em si... É pá, eu acho que ela vai precisar ali de uma vira-volta, uma ou duas, três, quatro vira-voltas, porque está muito em demo. Então, no formato de demo, isso aí eu acho que é um bocadinho chato, tá? Eu achei bem chata. Eu achei bem chato, eu achei barato, tá? Assim, em termos da construção, viu? Não me agradou. Agora, ela é talentosa, a menina canta bem, ela canta obviamente bem, ela é carismática, né? Ela tem... Dá pra ver que ela tem uma certa experiência, né? O que ela tá fazendo, ela não é amadora, né? Mas a música é horrível. Tá, e qual é a sua nota, Marcelo? Ah, eu vou dar cinco. Eu também vou dar cinco. Eu não gostei, não é nada. Bom, mas essa é a nossa opinião. Qual é a opinião de vocês? Se vocês gostaram da música de Malta, comenta aí. Se vocês também não gostaram e estão volando com a gente, comenta aí embaixo também. Não esqueça de dar um joinha e também de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!